Olá, minha gente! A paz de Deus a todos! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente aqui no meu canal. Eu peguei o hino 334 do Inaro número 5 e fiz um arranjo em tom menor. Eu cantei por cima desse arranjo feito no meu teclado, o Yamaha PSR-S670, que vocês conhecem bem. Espero que vocês gostem de ouvir este hino aí nessa tonalidade em menor, uma tonalidade que deixa o hino um pouquinho diferente, eu gosto bastante. E eu tenho certeza que muitos já ouviram este hino nessa versão, porque eu já vi várias pessoas tocando e ou cantando este hino em tom menor, tá bom? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, nos próximos meses eu hei de trazer mais vídeos neste formato. Fiquem todos com Deus, não se esqueçam de dar like no vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e familiares, e se não for inscrito no canal, aproveite e já deixe a sua inscrição. Deus abençoe a todos, um grande abraço, um grande beijo em seus corações e uma ótima semana! Há uma pátria perfeita em beleza, Pátria eterna sublime de amor, nessa pátria de enfim da riqueza, tudo tem eternal esplendor. É nos céus, é nos céus, essa pátria de vida e de amor, Nela está nosso Deus e Jesus nosso amado Senhor. A Deus Pai, o louvor tribo temos, e a Cristo o Rei divinal, E um dia aos céus subiremos, viveremos na glória eterna. É nos céus, é nos céus, essa pátria de vida e de amor, Nela está nosso Deus e Jesus nosso amado Senhor. Ao Cordeiro de Deus cantaremos, nessa pátria divino louvor, Congregados ali estaremos, ante o trono de Deus Criador. É nos céus, é nos céus, essa pátria de vida e de amor, Nela está nosso Deus e Jesus nosso amado Senhor. É nos céus, é nos céus, é nos céus, essa pátria de vida e de amor, Nela está nosso Deus e Jesus nosso amado Senhor. É nos céus, é nos céus, essa pátria de vida e de amor, Nela está nosso Deus e Jesus nosso amado Senhor. É nos céus, é nos céus, essa pátria de vida e de amor, É nos céus, é nos céus, essa pátria de vida e de amor,